Tudo tá ficando diferente, nem vê Já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar, que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você Adora ouvir e que eu não sirvo pra você Porque eu não sei cantar em inglês Porque eu não sei falar em inglês Nada, 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 nada Todo mundo louco. Opa!